Guilherme Ferrer Pagando a volta por baixo Sua volta por cima Não era essa vida que você queria Com suas amigas de balada e rolê Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você Não era essa vida que você queria Com suas amigas de balada e rolê Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você Você trocou o amor da sua vida Pra viver o momento com a fantasiada Tá dando uma volta por baixo Sua volta por cima Não era essa vida que você queria Com suas amigas de balada e rolê Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você Não era essa vida que você queria Com suas amigas de balada e rolê Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você Não era essa vida que você queria Eu ganhei tudo quando eu perdi você Eu ganhei tudo quando eu perdi você E o que você queria? Com suas amigas, embalada e golê Eu perdi tudo quando eu perdi você Eu perdi tudo quando eu perdi você Eu perdi você Isso é o Guilherme Steg, falando de amor Sabemos muito bem que cê foi porque quis A minha única meta era te ver feliz Mas tu desistiu tão fácilmente E foi tão de repente E não é bem a mais que um ligações carente Vou me recusar a ser só um momento Eu percebi que não mudou o seu pensamento E a saudade deixa ir com o vento Oh, deixa eu te sufrer Ago com o tempo aprenda a desamar Agora pra você eu só lamento E tudo se encaixa com o tempo Oh, pra mim só restou beber De sexta a domingo pra te esquecer Não consigo ver histórias porque me corrói Mas já faz mais de um mês e até hoje dó Oh, boy Isso é o Guilherme Fé Eu pra apaixonar Sabemos muito bem que cê foi porque quis A minha única meta era te ver feliz Mas tu desistiu tão fácilmente E foi tão de repente E não é bem a mais que um ligações carente Vou me recusar a ser só um momento Eu percebi que não mudou o seu pensamento A saudade deixa ir com o vento E deixa eu te sufrer Ago com o tempo aprenda a desamar Agora pra você eu só lamento E tudo se encaixa com o vento Oh, pra mim só restou beber De sexta a domingo pra te esquecer Não consigo ver histórias porque me dói Já faz mais de um mês e até hoje dó O Guilherme Fé O Jeovane Guedes Alô, Geraldo Estrela Tutute São Jair Tramos de top, eventos e tapajás, traduções Mais um, meu filho Guilherme Fé Guilherme Fé Tenta se explicar Se arrepender Eu errei Mas eu não quero te perder Atende o celular Dá o braço pra você Eu juro que aprendi Nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular E deixa eu te dizer Que eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Eu mudei pra não te perder Não fala que eu perdi você Não fala que eu perdi você Ai, solinho É o Guilherme Fé Estou falando de amor E eu machuquei Uma pessoa que só me amou Fiz tudo errado com quem me valorizou Agora não adianta chorar Tentar se explicar, se arrepender Eu errei Mas eu não quero te perder Atende o celular Dá o braço pra você Eu juro que aprendi Nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular E deixa eu te dizer Que eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Pode crer Atende o celular Dá o braço pra você Eu juro que aprendi Nunca mais vou te fazer sofrer Atende o celular E deixa eu te dizer Que eu me arrependi Sou um novo homem Pode crer Eu mudei Pra não te perder Isso é o Guilherme Fé E pra apaixonar Amor no beat É diferente Apaixonar, minha filha Eu não me importo Se não somos bem assim Tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal Assim não Ou faz mal não Quantos dias se completam O nosso amor Eu não sei onde é perto Eu te imagino Eu te conserto Eu passo a cena Quem quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Dos seus defeitos Dos seus defeitos Eu tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor Eu te recriei Só pro meu prazer 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 Pra apaixonar Guilherme Ferri Eita, meu filho Não pode me contar quais são seus medos Sonhos, fetiches, desejos Podemos fazer milhões de planos Amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijo E posso descrever Nas minhas letras Poemas Assim Bem que daria um filme romance Ou talvez uma ficção Exultaria em dramas Ou traumas E por falta de ação Se eu te conheço bem E vai se manter com a mesma opinião Vai Por me taxa de comédia ou vilão E mantendo suspense o que sente o coração Se encontrar xilhaços Pedraços Pedraços Destronços O teu maior terror É me ver em outros braços Quer roteirizar Me fala o que eu não posso Prefiro me manter calado Alô Alô do Recoba Meu parceiro Jonas Tem que respeitar Minha turma de João Pessoa Sim Meu amigo Luiz Tem a turma da Inhouse Galera de São Paulo Tamo junto Amor Pode me contar Quais são seus metas Sonhos Redites Desejos E podemos fazer milhões de planos Amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar no teu corpo Tu beijou Eu posso descrever Nas minhas leitas Poemas Inspirado em nós dois Chora, Marcelo! Oi! É o Marcelo João Paulo de Elaguela! Esfreta, meu filho! Alô, Mago Santiago! Fotinho da Sebu! Isso é o GF! Bedley, Ramon no Beat! Que gostosa, que bebezinho Gostar de olhar pra ela Tô apaixonadinho Yeah! Tô fumando um de cantinho Tomando um copo de coragem Pra chegar no vidinho Vai! Ó! Calma, vem cá De onde você veio Você tem um sonho Seu pai tem que ser padreiro Tô querendo ficar sozinho contigo Pra fazer a sacanagem no quarto Você e eu Que saudade do que a gente não viu Vai, bebê! Mapas, comi-me aqui Cê faz com esse pirulito na cura Que cê brinca Que cê lame Que cê se lembuza Que cê brinca Que cê lame Que cê se lembuza Tamam opas, comigo Que cê se lembuza Eu faço comigo Aí, minha filha Oi! Ô, que cê brinca Que cê lame Que cê se lembuza Que cê brinca Que cê lame Que cê se lembuza Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Tô tudo me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando A noite chega, ela só quer dançar Dança, bebê! A festa acaba, ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô a mim Eu nunca digo não, eu perdi certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Mais carinha de safada, me excita, que tensão Me deixa maluca, sabe ver me provocar Joga a mão pra cima Ah, e vem mexer, ou vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, e vem mexer, ou vem dançar Eu gosto quando clica, clica Ah, e vem mexer, ou vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, e vem mexer, ou vem dançar Um bad day do Ramon no beat vai te ensinar Juiz no paraíso das frutas Vai, meu filho! Só botadão, botadinha, mas gente tá fina, novinha Quer bebida, quer o pole, ela só quer balinha Ou se tu gosta de descer Vem pra massa então, bebê Se é com esse ano de todo dia até o dia amanhecer Então vem pra cá, bebê Ou vem pra, vem pra cá, bebê Eu disse, vem pra cá, bebê O bad day mais gostoso do Brasil É o Guilherme Ferro Alô, que é o Gazula Parceiro Oscar gigante E fermente, anjo e DJ Hoje o NCD de floresta Só botadão, botadinha, mas gente tá fina, novinha Quer bebida, quer o pole, ela só quer balinha Ou se tu gosta de descer Vem pra massa então, bebê Se é com esse ano de todo dia até o dia amanhecer Então vem pra cá, bebê Ou vem pra, vem pra cá, bebê Eu disse, vem pra cá, bebê O velho mais gostoso do Brasil Alô, Marcílio Saboroso Ai, meu gordinho Alô, Luiz de Floresta Silvio Gomes O meu empresário moral Leonardo Morro Bar Respeita, meu filho Ô, ô pai Pedro Bahia Alô, Tito É diferente Jura versão Juca Lira Cabeça em Azuba Filmes Pra tocar em todo o cabaré do Brasil Bota a dose de Domec Senta no pé do balcão Escuta o Gê Brasileiro Esse teu coração tem gelo Por que tá judiando assim? Já descobriu Já descobriu o teu segredo Não para de pensar em mim Quis bancar a malva dona Levo sequenciado e tome Agora ficou assim Oficieiro Oficieiro beijo na sentada Tá querendo ver voar Vai beber, liga pra mim E foi no quarto de motel Suíte cor de mel Caí na armadilha O coração chonou e creio No quarto de motel Suíte cor de mel Cai na armadilha O coração chonou e creio No quarto de motel Suíte cor de mel Cai na armadilha O coração chonou e creio Música Caí na armadilha, o coração chorou e creu Eu quis bancar a malvadona Levo sequência e tome, agora ficou assim E se eu não beijo na setada, tá querendo reboada Vai beber, liga pra mim Foi no quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou e creu Num quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou e creu Num quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou em mel Num quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou em mel Num quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou em mel Num quarto de motel, suíte cor de mel Caí na armadilha, o coração chorou em mel Pra paixar Hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair para brincar No badade final Eu vou beber, eu não vou dançar, não aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou dançando bem assim Rapariga de defina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá no Macílio ou no Esquina 10 Rapariga de defina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no Esquina 10 Guilherme Ferre Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Ai, bebê Eu tiro essa pulseira do meu braço Boto um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama Ou me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Tira essa pulseira do meu braço Um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama E me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Suí da misera Alô, gravou no mito Espeita, meu filho Alô, meus parceiros Cacai, Pedrinho Diferente Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Ah, chegou Chegou Me dando beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Chama, bebê Vou tirar essa pulseira do meu braço Boto um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama E me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Tira essa pulseira do meu braço Boto um anel no meu dedo O meu domingo preferido agora é na sua cama E me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilã Ah, por você eu largo essa vida de pilã Vem com o Guilherme Ferri Tchau! É o Guilherme Ferri Alô Neto, tá pra joias Pronto, tá pra joias Tamo junto Tentei, mas foi inútil Por alguém no seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outras bocas O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade E tudo que passamos juntos Ficou pra mim Só a saudade Cadê você que não me liga? Ou pra dizer ao menos Se tá tudo bem Ou se alguma vez Ouviu seu coração Pedindo pra voltar Ou porque Muitas vezes eu Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei Pra ficar Alô Zé Nunes Henrique Nunes Grão de Arasal Atroz Integral Mix Marquinhos e Beneto Tamo junto, meu filho Saiu da minha vida Levou a minha outra metade O tempo que passamos juntos Sabe o que ficou pra mim? Ficou só a saudade Cadê você que não me liga? Ou pra dizer ao menos Se tá tudo bem Ou se alguma vez Ouviu seu coração Pedindo pra voltar Por quê? Porque muitas vezes eu Peguei aqui sonhando Peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Chama, meu filho Tô na pegada do GF Tu tá maluca achando que eu sou bobo? Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Chama na pressão Chama na pressão É o Guilherme Fé A dormir, tá querendo bem Então sai do meio Novinha que a bichinha quer dançar Ela, ela quer dançar Tá bebendo, se perdendo Tá achando que eu sou bobo Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Oh, mulher, tu quer mentir pro GF Gostoso E tudo é sendo desse jeito Tá delícia, tá gostoso Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Oh, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Elas falam que o GF Ele é muito gostoso Alô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso E ô, mulheres, tu quer mentir pra mentiroso É mentira não, é mentira não Isso é o GF, é gostoso Ah, ô Mulher, tu quer mentir pra mentiroso Alô E ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso O Tiaizinho e o C3 O Marcelinho e o C3 E o Rodriguinho e o C3 Minha turma do Maranhão Vai começar o Medley parado, eu não fico Alô, Zaião, CDS Bruna, atualizações Caiu, tecla e CDs Página, somos vaqueiros Música é o Brasil Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos antúrgulos O GF acende a vela Madrugada é baratinho, eu nem duvo Ai, eu disse Sente de longe a intenção dessa maluca Pra você beber mais doce que açúcar Não te provoco porque sei que você surta Melhor não perder tempo aproveitar que a vida é curta Sobe na garupa do foguete Ou fala pros amigos O homem é esse Eu te só quero, tu sobe pelas paredes De zero a dez, tu não perde o interesse Bota, bota, pulseira do camarote Ou bota na minha mesa E você pode Eu já sabia que eu não valia nada Eu te prometo, linda, não prometo nada Já me conhece desde outras madrugadas Eu sou perdido igual você e minha vida Que chama meu filho Logo eu, que eu sou bicho solto na vida Logo eu, acostumado com as bandida O que aconteceu? Tô gostando dessa menina Eu brinquei com fogo, acabei queimando a língua Agora fudendo, lascado, tô me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abandonei o zolê, agora tô contra os pano Agora fudendo, lascado, tô me apegando Ai meu Deus do céu, tô louco com ela rebolando Quem rodou fui eu, o foda que eu tô gostando Abandonei o zolê, agora tô contra os pano Puxando lança no barco cheio de piranha A tropa avança, navega ali por Angra E de marola passei numa linda ilha E de cidade em cidade espalhou a pampa Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Fala minha filha Nos atras eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas nós preferia grana O que de dano era roupa repetida Nem se agora nós tem até estilista Chamo dinheiro na conta da minha família Mas também separei o cavão pra putarim Eu vou assim Amor no vice É diferente Guilherme Fé Ah, Ramon no beat Tututi Bom dia, princesa Por favor, senti na Glock Todos seus desejos realizam, a firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o meu malote Até perguntou Empurra! Nós é novinho, é de boa, é tebrada Rotando o corte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser, eu vou te levar pra casa Eu posso ativar esse seu modo safada, baby Eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada, baby Eu sei que tu é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Mulher E seu jeito é pipa safada Vai, minha filha Vai, minha filha É o Guilherme Fé Estou na pressão Ramon no beat Indiferente Agora eu quero no i, no i Vem de i, de si, zi Oh, 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 sentindo e clique Todos seus desejos realizam, a firma é forte Sei que tu se amarra quando vê o meu malote Até perguntou quem é o dono da poxa Ai, nós é novinha de boa quebrada Conta do corte, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é massa Se tu quiser, eu vou te levar pra casa Ai, um pé, um pé que vai ficar muito lombrada Vai beber o bisque, vai sentar na vara Vai lembrar de mim em toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada, baby Eu sei o que tu é bancada Eu te deixo alucinada Eu quero a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Ai, sim Eu sei o que tu é bancada Eu te deixo alucinada Acabo com tua raça Vai lembrar do GF, safada Alô, Vicente de Cassinha ABC Essa aqui é pra você que fez o meu coração sofrer Milhões de planos, milhões de sonhos Que eu já deixei Por causa de você Eu tentei me mudar Eu me perdi dentro de mim Tá tão difícil de me achar Depois de um tempo eu entendi Que ali não é o meu lugar Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu me perdi dentro de mim Tá tão difícil de me achar Depois de um tempo eu entendi Que ali não é o meu lugar Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero E eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Enquanto na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Muito mais feliz Essa aqui é pra apaixonar Alô, Rafael, paixão! Negri do peixe! Vai rir, eu choro, não, que levanta a barriguinha Oh, 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 oh O que cê acha de colocar seu celular na minha testa E fazemos de conta que você me olha enquanto a gente conversa O que cê acha de colocar um paredão aqui em casa Quem sabe assim depois de me usar, você não vete sua roupa e vai pra balada Você me leva na ideia, eu entro dentro da sua mente, eu caio na sua vida Pega na ponta do meu queixo, vem puxando, vem puxando, a gente enrola as línguas E por que que a gente ama quem não ama a gente? É uma pergunta que eu me faço diariamente Por que que vira um grudique com quem ilude a gente? É uma pergunta que eu me faço diariamente É uma pergunta que eu me faço quando eu ligo, quando eu choro, gritando Eu tô com saudade E você se esquiva na maior facilidade Mete o pé no mundo e some Porque sabe que eu não voto na primeira mensagem O que eu faço diariamente A paixão da minha filha E seu Guilherme Ferreira Alô, Bruno, atualizações Gabriel C3, vai ao C3 Tem que respeitar meu filho Você me leva Você me leva Na ideia Eu entro dentro da sua mente E eu caio na sua vida Pega na ponta do meu queixo, vem puxando, vem puxando A gente enrola as línguas Por que que a gente ama? Ama não! A gente É uma pergunta que eu me faço diariamente É a pergunta que eu me faço quando eu ligo, quando eu choro, gritando Eu tô com saudade E você se esquiva na maior facilidade Mete o pé no mundo e some Porque sabe que eu não voto na primeira mensagem Pra apaixonar Alô, Lucas, A20 Para o Andrézinho Alô, escuro Diferente Isso é Guilherme Ferreira Pra machucar Seu Coração Alô, meu parceiro Lucas A20 Alô, Saulo Tamo junto Neto, Tapajós Bruno Tapajós Calhau Faceta Candelária Vem com Guilherme Ferreira Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar A luz do túnel Dos desesperados Altais do porto Pra quem precisa chegar Alô, tutu, cedês Atrás de Alô Oi! Eu tô na materna Dos afogados Porque é esperado desse Se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não me importa Posso poder te ajudar Ah É o Miguel Infé Ah Alô, meu parceiro Cleiton Ribeiro Tamo junto Misturar Seu G.L Lá de nós Asgela do Senna Tiago Mota Ana Romarinho Neto Divaselho do Nó Nada sei Dessa vida Que eu sei saber Nunca soube Nada saber Assim, eu sei saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que eu possa me parar Sou errado Sou errado Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando Em quanto tempo Me deixar Errando em quanto tempo Me deixar No pop Michael Jackson Eu pego o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê Ai, minha filha A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que não sei fazer Será que existe alguém Ou motivo importante Que justifica a vida Pelo menos nesse instante Eu vou contando as horas Eu pego ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspensos No meu parto Eu vou contando as horas Ah, bebê Eu pego ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noite De suspensos No meu parto Alô, mamãe Alô, papai Ela se olha no espelho Arruma o cabelo Se acha bonita Sai com as amigas Ela não tem compromisso É livre pra viver A sua vida Aparentemente Está tudo bem Mas ela vai ligar E quando lembrar Que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem Esconde o sentimento Que não dá pra negar E não sabe lembrar Que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais Do seu coração Eu sou o dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono, dono, dono Eu sei Que eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei que não sei Na sua nova vida se tem outro em meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir Me deixando aqui julgado sem motivos pra existir Só no meio da semana eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando aonde você possa estar Tô sendo por um blackout na cidade Que seu carro quebre na garagem E você venha me buscar Se eu vou traçando a sua rota em minha mente Se meio paciente Sem certeza, sem radar Pedido a Deus que mande uma tempestade Que alague toda a cidade Que você não saia do sopar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém.